Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Como vocês puderam acompanhar nos shows da WWE, estava sendo promovido a chegada do monstro Lars Sullivan. Entretanto, como já foi noticiado anteriormente, Lars Sullivan acabou tendo uma crise de ansiedade perto de sua estreia e acabou nunca aparecendo. E agora foi relatado que a WWE, apesar de lhe dar muito suporte, agora teve que cancelar todos os seus planos para a WrestleMania. Ele que por conta desses problemas psicológicos acabará não tendo um combate contra a John Cena como era programado. Não é novidade para ninguém que um dos mais lendários comentaristas da história da WWE com certeza é Jim Ross. Recentemente, Jim Ross confirmou que está de saída da WWE mais uma vez. Ele que nesses últimos anos vem tendo essas idas e voltas na WWE, já que não é mais um comentarista oficial já faz algum tempo. Recentemente, o ex-superstar da WWE, Chris Jericho, andou comentando algumas coisas interessantes em seu podcast. Se tratava dele contando o motivo de Vince McMahon ter banido alguns termos na WWE. Uma dessas coisas foi relacionada aos fãs na arena. Vince não queria que chamassem eles de fãs e sim de WWE Universe. Já que segundo Vince, eles também fazem parte do show e chamá-los de fãs poderia fazer parecer que são apenas espectadores. Outra regra que Vince McMahon colocou foi banir o termo cinturão e colocar em seu lugar o termo título. Já que segundo Vince McMahon, cinturão refere-se a um cinto que serve para segurar as calças. E também o presidente da WWE resolveu banir o termo trabalho e o substituir pelo termo favor. Como vocês puderam assistir no último episódio do show do Raw, Ronda Rose acabou fazendo uma grande heel turn. Onde a campeã feminina do Raw acabou disparando contra os fãs da WWE, contra a Becky Lynch e contra a Charlotte. E recentemente em seu canal do YouTube, Ronda afirmou que os criativos disseram para ela manter a K-Fab, porém a mesma resolveu a quebrar. Ronda afirmou que o Wesley é falso e tem script e em um combate sério, Becky Lynch e Charlotte nem a poderiam tocar. Apesar dessas declarações, isso pode ser também apenas para reforçar esse seu novo personagem heel. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!